Para um minuto, né? Já vai sair de novo que eu tenho um jantar. Eu tava aqui em casa, né, fazendo algumas coisinhas e eu olhei o direct da minha mãe e eu vi que uma pessoa, né, uma pula balcão, uma pessoa, né, que não tem o que fazer, que gosta de cuidar da vida alheia, tava mandando várias mensagens no direct dela atacando, chamando ela de véia, que ela não sabe ler e tudo mais. Mãe, não se deixe abalar e nem perca o seu tempo com esse tipo de pessoa, não, que é isso que ela quer. Ela quer atenção, ela fica mandando mensagem pra você, falando coisas que é dela mesmo, entendeu? As pessoas ficam mandando mensagem pros outros, mas é isso daí que elas querem, nossa atenção, o nosso tempo. E, pois bem, né, se ela te chamou de véia, que eu quero que a senhora fique muito mais velha mesmo, pra aproveitar eu, o Fernando, a sua neta, entendeu? Seus novos netos que, graças a Deus, Deus abençoar, eu vou ter. E a senhora é uma pessoa incrível, educou muito bem eu e o Fernando. Você tinha que fazer por mim, pelo Fer, tenho certeza que você fez e faz. Você é uma mulher muito batalhadora, incrível, eu te amo muito. Deixa esse povo aí de lado, nem perca mais seu tempo respondendo. Que isso daí é uma pessoa mal amada, frustrada, entendeu? Não tem amor à vida, não respeita as pessoas. Gente, tem muitas pessoas que não sabem falar corretamente, por exemplo, igual a minha mãe, ela não sabe falar corretamente. Mas ela trabalha, soube educar muito bem eu e o meu irmão, trabalha, entendeu? Paga suas contas em dias. Nem todo mundo precisa saber ler, escrever e ser doutor não, tá, gente? Pra educar e pra ter condições na vida. Basta ter Deus e saber correr atrás das coisas. E isso ela tem de montão. Ela tá aqui, foge da dieta. Olha, vai ser babado manter o corpo pra esse dia 22, viu, gente? Porque olha, ontem e hoje só foi pra me lançar. Tudo pouquinho, mas comendo. Bom dia, quando eu falo que amizade é tudo, é tudo, ó. A pessoa traz até pra academia. Vem com sono, vem. Mas vem, entendeu? Quem é focada é elas. Tô vindo da academia, né? O Rafa veio primeiro. Aí, hoje eu tô vindo, né? Aí todas as pessoas que eu encontro no caminho, eu falo bom dia, bom dia, bom dia. Gente, olha, vou falar uma coisa pra vocês. Eu tava muito sedentária. Muito. Desde semana passada, quando eu comecei a fazer essa minha dieta. E levantar cedo, treinar. Bom dia. Aí, tem uns que não respondem, não. Mas tudo bem. Essa é a horinha, né? Tem gente que fica com medo, porque as pessoas aqui em São Paulo, elas não é igual, tipo, no interior, sabe? Elas são mais, assim, fechadas por conta de medo, né? De assalto, essas coisas. Enfim. Aí, eu comecei a fazer os exercícios. Gente, eu tô me sentindo outra pessoa. Se eu não for pra academia, não é meu dia. Bom dia, meninos! Bom dia. Aí, a vida tá babada, gente. Então, acorda cedo. Não é aqui que você está, Rafael? Você não tem vergonha na cara, não? Você me abandonou sozinho na esteira. Preguiçoso. Aí, eu vim cuidar do trato na beleza, né? Tem que ir pra policia, vai viajar. Não sei de onde. Vai ter que passar, então, no... No cirurgião. No cirurgião. É hoje que tu não viaja. É, eu já... E por que tu não continuou malhando? Querida, sabe quantos minutos eu fiz? Cinco quilômetros e cinquenta. Quase seis. Vou procurar uma fantasia aqui, masculina. A gente já dá de cara com, olha só. Uh, querida. Olha aqui. Ai, gente. Não vejo a hora de chegar o Halloween de novo? Pra eu fazer várias produções? Muito top. E eu que fui almoçar nas alturas, literalmente. A nossa equipe maravilhosa. O louquinho da gata de milhões. E preso por um guindaste. Nada se mexe. E o amor tá fazendo um provador pra mim. É um desfile, amor. Tipo passarela? Próximo louco. Bem gogoboy. E aí? Eu vou botar a andarilha, viu? Estou. Já hidratei o hair. Algum impertinente atrapalhando meus stories. Olha só, gente. Esse cabelo. Pronto pra viajar. Olha só. Mega hair ideal. Arrasando. Que burra. Ai. É porque vem essa porra aqui. Essas mãos nojentas. Essa carniça. Perdi o dinheiro? Não, não. E jogou no... Olha. Ela ganhando mais um pouquinho. Olha lá a banca da... Gente, olha lá. Já que jogou mais um pouquinho. Olha lá a banca dela subindo. Tem de nada. Ah, então eu joguei certo? Vai subir mais aqui. Peraí. Deu uma travada. A internet que não pagou. A internet. Não pagou, mas quer viajar. Aquele povo. Ui. Entendi. Foi nada. Mil vezes colar minhas garrinhas. Trocar todos os dias. De diverso modelo. Diverso tamanho. Que a postista decorada faz. Cabe certinho na minha unha, gente. Ela envia pra todo o Brasil. Diverso modelo. Ela vai fazer as minhas do carnaval. E tá fazendo dessa viagem que tá. Mas eu tô optando por coisas mais práticas. Porque, gente, sem mulher não dá. A gente... Cabelo é unha, massagem. É academia. É cuidar do corpo. Antigamente passava duas horas numa cadeira no salão. Hoje em dia, no. Stop. Priver. Música E eu que fui almoçar nas alturas, literalmente. Vou apresentar a nossa equipe maravilhosa. O louquinho da gata de milhões. E preso por um vintaste. Nada se mexe. Sem cinto de segurança. Já acreditam? Porque é muito seguro, gente. Tem diversos países. Minha tacinha já tá aqui. Agora muito plena, muito bom. A comida é super diferente e saborosa. Um pãozinho delicioso. Passada com esse chefe. Chega pra gente um prato. A gente não tem noção tanto que tá gostoso. Teve até showzinho da boneca. Fudeu, me apaixonei de novo. Esse seu rebolado. E você teria coragem. Fudeu, me apaixonei. Fudeu, me apaixonei. Você teve mundo?